Você já teve um momento na sua vida que você está feliz? Sabe aquele momento que você realizou alguma coisa, ou você está para realizar, você está perto do seu aniversário, você só quer comemorar? Gente, você tem certeza que seus próximos dias, meses, anos serão bons porque você construiu lá atrás e está resgatando agora? Exatamente assim que Imet estava se sentindo. Só que, infelizmente, mesmo dentro de toda essa felicidade, alguma coisa aconteceu com ela. Vem conhecer o caso de hoje. Você está estranha com gente esquisita? Olá, queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Puxa a cadeira aí que eu vou contar uma história. Se você já é de casa, né, gente? Não preciso nem convidar, né? Pelo amor. Então vamos lá, que a história de hoje é uma história que, infelizmente, as pessoas se aproveitam quando uma mulher está vulnerável. Imet Carmela St. Gillen nasceu dia 2 de março de 1981, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Ela era filha de Seymond Gillen, um imigrante venezuelano, e de Marie St. Hillary, que era uma descendente franco-canadense. Então o sobrenome do pai e da mãe virou o sobrenome St. Gillen, que ela e que a irmã mais velha dela usavam. O pai dela morreu quando Imet tinha somente 9 anos de idade, e a esposa, né, depois de um tempo, ela acabou se casando com outro homem. Depois de se formar no ensino médio, Imet, ela foi pra Washington pra estudar, e assim como o pai dela, ela estudou justiça criminal. Ela se formou em 2003, e ela era uma das melhores alunas da faculdade. Ela ficou entre os 5% de melhores alunos. Ela estava nessa época fazendo o mestrado dela, e ela ia se formar dali a alguns meses, em maio de 2006. Então ela ia fazer 25 anos ali dia 2 de março, só que ela já queria comemorar antes, né? Então ela ficou uma semana com a mãe dela e com a irmã dela lá na Flórida, onde elas moravam. Então ela ficou lá, levou a amiga dela, chamada Claire também, e aí elas voltaram então pra Nova York no dia 24 de fevereiro. Dia 24 de fevereiro de 2006 era uma sexta-feira. Elas tinham acabado de chegar, e elas estavam cansadas da viagem, só que Imet insistiu pra que elas fossem pra balada. Acabou lá escolhendo uma balada que estava na modinha, e acabaram indo pra lá. Claire disse que estava meio que irritada com a Imet, porque ela estava uma semana juntas, né? Então ela acha que foi isso, junto com o cansaço. Então, por exemplo, ela brigou com a amiga, quando ela foi rude com o bartender, que aparentemente o cara estava dando mole pra ela, e ela acabou sendo rude. E na balada também estava a Carmel, que é a irmã mas velha então da Claire. Bom, então elas foram lá pro fundo da balada, foram dançar, tal, alguns rapazes chegavam, só que iam embora. Então assim, não tinha nada sério com ninguém. As meninas então estavam bebendo, elas bebiam rum, intercalavam com coca-cola diet. Só que apesar delas estarem bebendo a mesma quantidade, Imet parecia que estava bem mais bêbada do que as outras duas. Por volta de uma e meia da manhã, Carmel, a irmã da amiga, né? A irmã da Claire, resolveu ir embora. Na verdade ela pegou um táxi e foi se encontrar com outros amigos ali no outro extremo da cidade. Era três horas da manhã, Claire já estava exausta. Então ela chamou a amiga pra ir embora, e Imet não queria ir, e pediu pra que ela aguardasse uns 20 minutinhos, daí elas iriam. Então a Claire aguardou, né? 20 minutos depois ela foi e falou, ó, já deu os 20 minutos, tal, vamos embora. Aí Imet não quis ir. Aí ela explodiu, né? Ela falou, pô, você me mantém aqui por mais 20 minutos pra falar que você não vai? Vamos embora, né? Nesse momento ela viu Imet mandando mensagens para um conhecido dela, né? Que aparentemente era alguém que Claire não gostava. Então depois de muito insistir, Imet concordou, saíram do bar e aí elas chamaram um táxi. Quando o táxi encostou, Imet virou pra Claire e falou, olha, vai você que eu não vou agora não, eu não quero. E ela começou a caminhar ali, né, descendo a avenida. Claire, claro que não ia deixar a amiga dela sozinha, né? Ela estava nitidamente bêbada. Ela começou a acompanhar, perguntar então pra onde que ela ia e tentar convencer, né, a amiga de ir pra casa. Gente, elas discutiram tão feio assim, era tão forte, que as pessoas que estavam passando de carro chegaram inclusive a parar e perguntar se estava tudo bem entre elas, né? E elas falaram que sim, que estava tudo bem. Imet deixava bem claro que não queria a amiga lá. Deixou bem claro que ela queria ficar sozinha, né? E aí ela acabou então de saco cheio, acabou pegando um táxi e indo embora. Ela imaginou então que Imet talvez fosse se encontrar com aquele cara ali que ela trocou mensagens. Gente, cinco minutos depois, ela não tinha nem chegado no apartamento dela, ela se arrependeu. E aí ela telefonou então pra amiga. Imet atendeu, ela parecia que estava ali em um outro bar, né, pelo barulho. Ela não disse onde estava, deixou bem claro que não queria falar onde estava. Ela disse que não sabia que bar que era. Quando Claire perguntou quais eram os nomes das ruas ali, né, pra ela tentar identificar, ela disse, ah, não sei, não sei. Só que ela falou pra amiga não se preocupar que ela estava bem. Só que Claire se arrependeu muito por não ter insistido, por não ter ido atrás da amiga. Porque foi a última vez que ela viu a amiga. Ela chegou em casa e aí ela tentou ligar algumas vezes novamente pra Imet. Ela já não atendia mais o celular. E no dia seguinte, né, no sábado, ela não tinha voltado pra casa. Imediatamente ela contou pra família da Imet. Eles entraram em contato com a polícia. Então já era alguém, já era uma pessoa que estava identificada como desaparecida. Claire pegou uma foto da amiga, foi ali na região dos bares, né, onde elas estavam. Ela entrou em vários bares e ficou perguntando pra várias pessoas que trabalhavam, né, se elas tinham visto, então, aquela mulher no dia anterior. Quando ela entrou em um bar chamado The Falls, o gerente chamado Daniel, ele foi falar com ela. Só que nesse momento, a mãe da Imet ligou pra ela e disse que, olha, ela foi encontrada, só que ela está sem vida. Então ela começou a chorar. Ela nem precisou, então, mostrar a foto, né, pro gerente do bar, pro Danny. E ela disse, olha, eu estava procurando minha amiga, mas ela já foi encontrada morta. E aí ela disse, então, que Danny cruzou os braços e disse pra ela, Nova York pode ser uma cidade difícil. Só que o que Claire não sabia nesse momento é que Danny tinha sido uma das últimas pessoas que viu Imet com vida. Enquanto Claire estava procurando a amiga, um homem, que não quis se identificar, telefonou pra polícia e disse que viu que acredita ser um corpo jogado em uma lixeira, que ficava ali na região do Brooklyn. Quando os policiais chegaram ao local indicado, sim, era um corpo de uma mulher. O corpo dela estava enrolado em um edredom. O cabelo dela tinha sido cortado. Ela estava com as mãos e com os pés amarrados. Tinha fita adesiva enrolada na cabeça dela. Ela tinha machucados nas regiões íntimas. E durante a necropsia, foi revelado que ela havia sido violada intimamente, que ela foi estrangulada e sufocada. Então a polícia tinha que descobrir o que aconteceu entre aquele momento, que Claire entrou no táxi, ligou para a amiga dela cinco minutos depois, e foi encontrada sem vida, né? Seguindo ali o passo a passo dela, descobriram que depois que ela saiu daquele bar, ela foi para um outro bar ali perto, que se chama The Falls. Sim, que é aquele bar que Claire estava dentro, quando ela recebeu a notícia da mãe que a amiga dela estava sem vida. Olha que coincidência, né? Então o Danny Dorian foi interrogado pela polícia. Só que demorou dias, assim, para ele falar o que realmente tinha acontecido. Na verdade, ele se lembra, sim, da Emmett. Ele disse que era por volta de quase quatro horas da manhã, eles iriam fechar. Então ele pediu para a Emmett sair. Só que como ela já tinha tomado uma bebida, ela queria pelo menos tempo, né, de terminar de tomar a bebida inteira, porque, né, já estava pago, enfim. E aí ele pediu, então, para o segurança do bar, chamado Daryl Little John, retirar a Emmett de lá. E ele acompanhou ela até a saída. Quando o Daryl foi interrogado, ele disse que tirou ela de lá e depois não viu para onde ela foi. Não teve mais contato nenhum. Só que aí, os policiais viram que Daryl tinha ficha criminal. Ele tinha ficado preso por 12 anos por ter roubado um banco e ele estava solto em liberdade condicional. Isso significava que ele não tinha liberação para ser segurança do bar. Porque o bar funcionava a noite inteira, né? E segundo a condicional dele, ele tinha que voltar para casa dele às 9 horas da noite. Não, ele estava na rua todo dia depois desse horário. Por causa disso, por ele ter sido preso, os policiais tinham acesso aos registros dele, né? Como sangue e como DNA. E o sangue que foi encontrado ali no plástico, né? Que envolveu os pulsos dela era compatível com o sangue do Daryl. Os policiais conseguiram o mandado de busca. Foram até o apartamento dele e também descobriram que o carpete que tinha lá, as fibras do carpete, eram idênticas às fibras que foram encontradas, por exemplo, na fita adesiva que estava enrolando o rosto dela. E mais pra frente descobriram, através dos registros de celular dele, que ele estava naquela região, naquele horário, em que aparentemente Imet foi jogada na lixeira. Daryl, Little John, ele começou a roubar a partir dos 12 anos de idade, então ele foi para a prisão algumas vezes, até essa vez que ele ficou preso durante 12 anos. Em relação ao caso da Imet, eles ainda não tinham todas as provas e não tinham saído todos os resultados, né? Porém, eles já prenderam o Daryl, porque ele tinha violado as regras da liberdade condicional. E aí, quando ele estava preso, que saíram então todos os resultados, ele foi indiciado por ter tirado a vida da Imet. Só que aí, gente, será que foi a primeira vez que Daryl fez isso? Que ele foi um predador íntimo? Aí a gente descobriu que não. Enquanto esse caso foi para a imprensa, né? Então, era março de 2006, a imprensa estava divulgando tudo isso que aconteceu, a foto da Imet, a foto do Daryl. Uma mulher chamada Cheney Wardard, ela reconheceu o Daryl. Algo aconteceu em abril de 2005, alguns meses antes. Ela era uma estudante, então ela estava à noite indo para casa, quando ela viu que tinha um policial ali na rua. Era um homem com um uniforme de policial, com walkie-talkie, boné, cinto, algemas, armas, sabe? Era um policial completo. Ela disse que conforme passava por esse homem, ele pediu para ela parar, pediu a identificação dela, ela deu, imediatamente ele virou ela, colocou as algemas atrás das costas dela e jogou ela dentro de uma van que ele tinha. Ela tentou destrancar a porta, ela gritou para o socorro, ele deu um soco nela, então, e disse que não ia deixar ela fugir. Mesmo assim, ela continuou se debatendo e aí ela conseguiu fugir e correu. Ela foi para a delegacia, explicou tudo o que aconteceu, né? Tiraram, então, as algemas dela e ficaram com a algema lá. E aí ela reconheceu que o homem da TV, que tinha sido preso pelo caso da Imet, tinha sido aquele homem que a raptou e ia fazer sei lá o que com ela, né? Então, ela identificou o Derry como o raptor dela. E aí ele iria, então, a julgamento também por causa desse rapto. Esse julgamento, no caso da Cheney, aconteceu em outubro de 2008. Em nenhum momento o Derry olhou para ela, quando ela foi para o banco das testemunhas, ele não esboçou sentimento nenhum. O advogado de defesa do Derry quis demonstrar que Cheney não tinha indicado o homem correto. Ele disse que quando Cheney foi na delegacia contar o que tinha acontecido, ela disse que se tratava de um homem que tinha 1,80m de altura, cabelo preto curto e bigode fino, que era diferente, então, do Derry. Derry tinha 1,70m, era careca e não tinha barba. O que não quer dizer nada, né, gente? Porque a pessoa pode mudar o cabelo e mudar também o bigode e a barba. E aí Cheney disse que ela tinha somente 1,50m de altura, 50kg. Confirmou, sim, que ela disse aquela descrição inicial para ela um homem de 1,70m. Com tudo aquilo que ela passou, ela poderia ter considerado 1,80m. E, dependente disso, ela tinha certeza que se tratava do Derry. Ela disse que não conseguia esquecer aquele rosto. E aí, gente, para completar, ela disse que foi raptada para dentro de uma van. Descobriram perto do apartamento do Derry uma van. Mesmo essa van não sendo registrada no nome do Derry, dentro dela foram identificadas digitais dele. Ou seja, ele esteve lá. E, além disso, quando os policiais tiraram e guardaram aquelas algemas, DNA do Derry estavam naquelas algemas. E olha só, DNA da Cheney foi encontrado dentro da van. Então, assim, tudo se encaixava. Não tinha como não ser ele. No julgamento também foi dito que, além da Cheney, uma outra mulher que não quis ser identificada foi atacada meses antes. Ela tinha 22 anos de idade. Ela estava saindo do metrô. Era o metrô no Queens. E ela também identificou o Derry como se fosse um policial. Ele fez a mesma coisa, né? Ele acabou pedindo os documentos dela. Ele acabou algemando-a. Colocando ela dentro do carro. E foi dirigindo. Só que ele colocou uma jaqueta na cabeça dela. Acabou levando ela para um motel. Continuou cobrindo o rosto dela. Algemou ela na cama. E acabou fazendo, então, coisas terríveis com ela. Bom, então, ele fez com que ela enxaguasse a boca dela com enxaguante bucal. E acabou liberando ela em algum lugar ali da rua. O que os promotores quiseram dizer com isso é o seguinte. Que ele era um abusador de mulheres em série. E ele fez a mesma coisa com a Imet. Porém, a Imet sabia onde ele trabalhava. Então, para que ela não denunciasse, né? Ele acabou tirando a vida dela. Essa outra mulher de 22 anos, ela identificou o Daryl. Só que ela não quis entrar com o processo para ter julgamento. Para ela não ser exposta, né? Bom, teve, então, o julgamento da Shenei. E o juiz, então, ele daria a pena para o Daryl. O máximo que ele poderia receber era 25 anos de prisão. E foi isso, justamente, o que o juiz determinou. 25 anos de prisão. Em 2009, foi o julgamento do Daryl. Pelo que ele fez com a Imet, ele estava se declarando inocente. Então, a promotoria acredita que depois, né? Que ele teve que tirar ela do bar. Ele acabou aproveitando que ela estava bêbada. Rapitando ela, levando lá para o porão de onde morava. E abusando da moça. Ela estava com todas as unhas quebradas. Isso significava que ela tinha lutado muito. Então, o sangue dele, né? Foi encontrado ali nos laços que amarravam os pulsos dela. Fibras que foram encontradas no edredom, que estava ali no corpo da Imet. E também nas fitas adesivas ali no corpo dela. Eram compatíveis com o carpete que tinha ali na casa dele. Também pelo de coelho. Ele tinha um coelho que era compatível, né? Com o que foi encontrado ali no corpo dela. Bom, a defesa, por outro lado, disse que tudo aquilo foi armado. Que ele era inocente e que o verdadeiro culpado era o Daniel Dorian. Que era o gerente e dono daquele bar no qual ele trabalhava. Por quê? Poderia ter sido o próprio Danny que fez aquilo. Porque ele ficou dias mentindo para a polícia. E ele era de uma família rica e influente. Quando ele foi ao banco das testemunhas. Ele disse que ele mentiu para a polícia. Por quê? Se aparecesse na mídia, né? Que uma pessoa morreu e por último apareceu lá. Ele tinha certeza que a movimentação do bar ia cair muito. E ele ia ter que fechar as portas. E gente, realmente foi isso que aconteceu meses depois, né? O bar fechou. O júri deliberou. E demorou menos de sete horas para determinar ali o futuro do Daryl. Ele foi considerado culpado de ter tirado a vida da Imet. E ele recebeu, então, a sentença de prisão perpétua sem direito a condicional. Alguns anos depois, a família entrou com um processo contra a cidade. Contra o governo da cidade. Porque eles erraram quando não verificaram que um homem que estava em liberdade condicional. Que devia estar recolhido, né? Às nove horas da noite. Como que eles não verificaram que esse homem era a segurança de um bar. Que toda noite ele estava nas ruas. Ele não foi bem supervisionado. Então, por causa disso, a família fez um acordo, né? Com o governo. E a mãe da Imet recebeu o valor de 130 mil dólares. Então, é isso. Essa história de hoje. Onde, infelizmente, uma jovem inteligentíssima. Que tinha um grande futuro pela frente. Ela teve a vida ceifada. Porque um homem predador acabou aparecendo no caminho dela, né? E acabou se aproveitando disso. Gente, a gente se vê, então, num próximo caso. Eu espero vocês até lá e fiquem super bem, tá bom? Tchauzinho.